Paulo, primeiramente, boa noite e parabéns por mais essa vitória do Botafogo. Hoje nós conseguimos ver dois Botafogos diferentes. Um Botafogo que acabou não atacando, acabou sendo o mais recuado no primeiro tempo. E na segunda etapa, um Botafogo totalmente diferente, indo para o ataque. A entrada do Edson foi fundamental. Você reconhece que você entrou errado na primeira etapa do Botafogo? Não. Estratégia. Porque o time vem de um desgaste muito grande do jogo contra a Ferroviária, um gramado pesadíssimo, e hoje eu não poderia sair perdendo. Eu usei essa estratégia de ter três volantes, que ter o Osman e o Salatiel com uma linha de cinco, para me proteger. Foi tudo... Vocês vão achar que não. Vocês da empresa vão achar, o torcedor vai achar que não. Mas foi tudo calculado realmente. Porque nós queríamos não sofrer ou desgastar o adversário. Se você ver o adversário, ele saiu com três jogadores com cãibre. Então, realmente, foi uma estratégia onde quem resolveu o nosso problema foi os jogadores que entraram. O caso do Edson, o caso do Luiz, o caso do Lourenço. Então, esses caras entraram e mudaram o jogo. Realmente, no segundo tempo, junto com o Tássio, que também entrou. Então, assim, a gente também tem que pensar e fazer também o torcedor entender que, às vezes, as coisas não funcionam da gente que... Porque a gente tem que usar a estratégia também, porque o time vem muito desgastado. Hoje, eu não consegui usar o Diogo, porque ele jogou todos os jogos. Então, eu tive que... O Jean está num desgaste muito grande. Então, a gente também tem que usar um pouquinho e pensar que, peraí, como é que eu vou atacar, atacar, e se eu deixar a brecha e tomar um gol, eu não consigo reverter mais. Então, isso foi... Desculpa me alongar, mas esse foi o planejamento nosso. Paulo, boa noite. Não tem como não falar do Edson, pela partida, uma bola na trave, o gol da vitória marcado por ele. Ele começou o Paulistão como titular, aí foi para o banco, e hoje ele fez, talvez, a melhor partida dele com a camisa do Botafogo. É um jogador que começa a pedir passagem, pode se tornar um titular na sua cabeça, até com esse problema do Xuxa, que tem ficado mais fora do que a disposição para você. Como que se enxerga o Edson nesse time, a função que ele pode exercer, junto com o Osmã, ou na vaga do Osmã? O Edson é um jogador importantíssimo para nós. Iniciou jogando, teve altos e baixos, isso é normal. E agora ele retomou a confiança. Eu acho que a tendência é só melhorar, com o gol, jogando bem. Então, acho que ele é importantíssimo, como todos são. Eu sempre falo que quem se escala é eles. Eu só, quem tiver melhor, a gente vai diminuir a oportunidade, vai surgir para todo mundo. Então, acho que todos, só o Lec, ainda que não teve oportunidade, o restante, todo mundo já entrou um pouquinho. Então, é dessa maneira. Então, estamos no caminho certo. Acho que valorizar o trabalho que está sendo realizado, um trabalho bom, um trabalho que, se não me engano, eu não vi, mas a gente deve voltar de novo à liderança. Então, principalmente, a gente alcançou o primeiro objetivo, que era deixar o Botafogo na elite do Campeonato Paulista. Agora, o pensamento já é o segundo objetivo, que é classificar. E, para isso, essa vitória era fundamental. Então, está de parabéns. Os atletas se dedicaram ao máximo, porque agora também a gente tem dois jogos fora, e jogar fora é difícil sempre. Mas a gente está no caminho certo. Paulo, voltando na sua primeira resposta, eu estive comentando o jogo pela Rádio CMN. Quando entrou o Lucas Lourenço, eu até disse que o Paulo Baier acertou o time do Botafogo, tanto é que ganhou o jogo. Mas, pensando pela sua resposta, hoje nós estamos vendo muitos times ganhando fora de casa. Então, hoje é isso mesmo, o futebol mudou, não é mais aquele negócio do time que está jogando em casa, ir para cima a todo custo do adversário, jogar fechadinho, ir estudando, e, de repente, ir vendo as outras alternativas da partida. Exato. Perfeita pergunta. Em relação a isso, é estratégia. Porque sempre foi... E nós perdemos para o Ituiano por causa dessa falta de estratégia. É aí que eu reconheço. Contra o Ituano, se a gente fosse ter melhorado a nossa situação de marcação, poderíamos ter saído com um ponto, ou até mesmo uma vitória. Faltou realmente uma estratégia, aí eu admito. Mas hoje, acho que essa é a linha. Se você não tiver organização jogada em casa, até porque o torcedor, ele quer que jogue para frente, busque o gol, mas aí fica muito vulnerável, como aconteceu contra o Ituano. Então, peço para o torcedor ter um pouquinho de paciência, entender, saber que a gente tem que jogar o jogo, tem 90 minutos para fazer 1x0, e a minha palestra hoje foi dessa maneira, 1x0 para mim, agolhada. Porque eram os três pontos. Então, é a forma que a gente analisou, e saber que também tem um adversário muito difícil, um adversário muito bom. Então, acho que a gente está de parabéns, todo mundo, acho que o Botafogo vem em um crescente, vem conseguindo fazer os resultados. Então, vamos dar seguimento ao nosso trabalho, até porque agora dá um tempo maior para a gente descansar para o próximo jogo. Paulo, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu vi a tua reação ali, e de todo o banco, com o gol do Edson, queria que você falasse um pouquinho desse gol do Edson, e também parecia título ali, é fase final, é assim mesmo, tem que se entregar, comemorar, gritar, tentar organizar a defesa, se entregar. É o meu jeito de dizer, eu começo calmo, mas termino muito nervoso, muito agitado. Então, é o meu jeito de trabalhar, é o meu jeito de estar elogiando, é o meu jeito de estar cobrando, e os jogadores entendem perfeitamente isso. E, quando eu não sou chato, eles vêm e reclamam assim, pô, Paulo, hoje tu não está legal. Então, eu sou assim, eu gosto de vencer, eu gosto de ganhar, eu sou um cara que visto camiseta, sabe? Não interessa o clube que eu estou, e não é de magogia de nenhuma, mas eu procuro vencer sempre. Eu quero ajudar o clube, eu quero evoluir, eu quero sempre deixar um legado para mim. Esse é o meu pensamento, e esse é o passo para os meus jogadores. Não adianta vir aqui no Botafogo, passar por passar. Eu quero deixar um legado, eu quero crescer, evoluir, e deixar o Botafogo bem também. Paulo, agora, o grupo do Botafogo está emboladíssimo, então você já sabe que terá três decisões pela frente, visando a classificação. No meio dessas decisões, depois você tem um jogo da Copa do Brasil. Vale poupar alguns atletas, ou você vai fazer a avaliação jogo a jogo? Na Copa do Brasil, nós vamos 100%. Quem estiver apto para jogar, nós vamos com força máxima. E a gente tem que ver, em relação à lesão, ao cansaço, mas quem tiver 100% na Copa do Brasil, vai jogar o melhor time que tem do Botafogo. em relação a esses jogos, depende muito dos adversários também. Se eles não ganharem, a gente vai mantendo. Então, esse é um grupo muito difícil, a gente sabe que tem dois times da Série A na nossa chave, mas o Botafogo também está muito forte, os jogadores que nós temos são muito bons. É um grupo sensacional de trabalhar, unido, fechado. No momento mais difícil, às vezes, eles mesmos se reúnem e compram a ideia. Então, estou muito feliz e muito satisfeito com o rendimento de todos. Paulo, em cima dessa resposta de só usar quem tiver 100%, Copa do Brasil, próximos jogos, eu gostaria que você atualizasse para a gente três jogadores, o Albino, o Xuxa e o Robinho. é quem tem condição de voltar, quem vai ficar mais tempo ainda? É, o Robinho daqui a pouco tem chance de voltar no próximo jogo. O Matheus está com o tornozelo muito inchado ainda, ficou feio. O Xuxa teve uma contusão bem leve, provavelmente em cinco, seis dias está voltando. Então, está tudo muito claro, muito objetivo. É trabalhar esses jogadores para eles estarem em condições para nos ajudar. É, provavelmente só o Robinho. Paulo Baier, desde a sua chegada do Botafogo, mesmo no momento difícil... Olha que eu estou chegando há oito meses já. E desde a sua chegada, você sempre teve o carinho do torcedor do Botafogo, mesmo no momento difícil. Eu me lembro um vídeo que foi feito, o torcedor pedindo para você entrar em campo, ajudar o time lá. E, realmente, você conquistou a vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro, chega agora no Campeonato Paulista já livre totalmente do rebaixamento e ainda coloca hoje o Botafogo. Tem o jogo do Bragantino contra o Aguasanta, mas o Botafogo é o líder do seu grupo. O que significa hoje o Paulo Baier para o Botafogo e o Botafogo para o Paulo Baier? Eu me sinto muito bem. Eu acho que, se eu não me engano, o Amarelinho vai ver aí a data, mas, se eu não me engano, dia 23, agora completa oito meses, eu acho, né? Nove meses? Pô, estou durando para caramba, hein? Então, eu estou muito satisfeito, muito feliz de ter proporcionado essa situação do Botafogo. Me lembro muito bem quando eu cheguei aqui com muita dificuldade, os jogadores desacreditados, o início não encaixou as coisas, demorou um pouquinho, e aí depois a gente embalou e conseguiu botar o time na Série B. E agora, da mesma forma, acho que o Botafogo, em geral, não só do meu trabalho, como o trabalho geral da Comissão Técnica, Presidente, pela AIP, todos, acho que estão evoluindo e crescendo. O Botafogo pode ter certeza que, daqui a uns anos, vai estar sendo um time muito forte aí nessas competições, porque ele está mudando de patamar. Paulo, por último, agora, no primeiro tempo, estava ali do seu lado, eu percebi você tentando a todo momento... Estava gravando, né? Estava, estava gravando ali... Muito palavrão, não? Estava tentando... Não, só apelidos carinhosos. Você estava tentando a todo momento organizar, ali no primeiro tempo, a defesa. Vi que você falou, poxa, passou na frente do Montuã ali, os caras precisam se organizar, no segundo tempo, bem melhor. Mas não dá para ter essa margem, porque o ataque está muito bom, a defesa ainda um pouco confusa nos três últimos jogos. A necessidade de acertar isso para essa reta final aí conseguir a classificação. uma coisa que a gente falou hoje no vestiário é não tomar gol. Esse era o primeiro ponto que eu acho que nós estávamos tomando muito gol, muito gol bobo também, gol que a gente estava vacilando, que faltou um pouquinho de concentração. Eu acho que tomamos muito gol. Pela defesa que nós temos, e eu digo, não é só os zagueiros, é um conjunto disso, de volantes, os meias, atacantes. quando toma gol é todo mundo. Mas hoje, principalmente, eles fizeram um pacto e eu achei muito legal de não tomar gol. Poderia até ficar do zero a zero, mas o importante mesmo é que eles não tomaram gol. Isso cria uma confiança maior também. Então, acho que eles estão conscientes disso, que a defesa nossa é muito boa, só que estava tomando muito gol. Paula, última minha. Quando o Luiz Henrique chegou, você falou que ia dar dez dias para ele, para ele melhorar condicionamento e tal, e hoje o Botafogo anunciou oficialmente o Tomás, o argentino, que ele não joga desde outubro do ano passado. Você vai adotar a mesma estratégia com ele, ele não pode jogar a primeira fase do Paulistão, mas para a Copa do Brasil, você pensa já em levar ou ele vai precisar de um tempo maior? Sim, na Copa do Brasil, ele já vai. Mas eu sou um cara assim, porque eu sei como é que funciona, porque eu estive do outro lado e joguei, e eu sou um cara de proteger o jogador, porque se eu botar o jogador ali dentro de campo, ali no campo diz como é que você está. E aí eu posso queimar etapas, em relação ao próprio jogador, a cobrança de torcedor, uma coisa que você não vai bem. Então, primeiramente, é preparar o jogador. Não adianta chegar ali, botar o jogador e não dar resposta. Então, o objetivo é o mesmo, sempre. Tomás também vai fazer o mesmo processo, mas para a Copa do Brasil, provavelmente, ele já está bem. Paulo, jogo difícil, zero a zero, você tem um menino de 21 anos no banco, que é o Lucas Lourenço. Como é para você, treinador, também colocar um jogador jovem, dar confiança para ele e você ganha mais um jogador efetivo no seu time com a partida que o Lucas Lourenço fez hoje? Entrou muito bem, o Lourenço no jogo, mudou o jogo, como os outros. O Caio também entrou muito bem brigando. Enfim, então, acho que é importantíssimo o banco de reserva fazer a diferença. Então, é ótimo ter esse tipo de jogadores que mudam o sistema, inteligente para jogar, então, todos entraram muito bem hoje e fizeram a diferença. Eu acho que o banco de reserva que entrou nos deu a vitória, na minha opinião, porque mudou totalmente o jogo. O Edson com força, velocidade, o Caio segurando a bola, o Luiz, o Jean, não é a função do Luiz daquele lado, mas ele quebrou o galho e quebrou muito bem, jogador inteligente, sabe o que faz, e o Lourenço entrando também. Sim, então, a gente tem um grupo muito bacana de trabalhar. Lógico que a juventude, às vezes, tem o altos e baixos. Às vezes, isso é normal, mas a gente está sempre ali para trabalhar. Eu gosto de trabalhar com os jovens, de orientar, de estar trabalhando com eles e eu acho que eu consigo passar uma boa energia, boa confiança para esses jogadores. Paulo, um pouco antes do Salatiel sair, nós podemos perceber que ele colocou a mão no joelho, ele reclamou um pouco, está tudo bem com o Salatiel? Acho que essa é a maior preocupação da torcida do Botafogo no momento. Ele sentiu alguma coisa ou você tirou ele por cansaço mesmo? Boa pergunta, que eu estava esquecendo desse detalhe. O Salatiel não ia jogar hoje. A gente chegou no vestiário, a gente teve uma reunião, eu e ele, e ele estava muito cansado, muito cansado, pelo jogo passado. Aí, a gente optou, porque era um jogo importante, que a gente precisava pelo menos jogar até os 10 do segundo tempo. E isso era a estratégia nossa. Então, ele fez o máximo que ele pôde em relação a estar em campo. E foi um risco, porque o jogador cansado pode ter uma lesão, então, a gente arriscou até. Foi responsabilidade minha em relação a botar ele, porque ele estava exausto. Hoje mesmo, ele estava cansado. então, ele fez o que pôde e nos ajudou segurando a bola, mas dava para ver que ele estava exausto, não eram mais aqueles piques que ele dava, assim, com velocidade. Então, agora a gente tem um tempo para recuperar, para ver esses jogadores, ver quem está bem, para o próximo jogo estar todo mundo inteiro e tentar buscar mais uma vitória. para o próximo jogo.